Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode e aqui é a Amo Vasco TV. Canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode toda vez que você curte. E comenta, YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Irmão, o Vasco vai pegar o Marcílio Dias na primeira fase da Copa do Brasil. O jogo lá em Santa Catarina. Em Santa Catarina, irmão, tem gente que assiste a Amo Vasco TV e é de Santa Catarina, sabe o que eu vou falar agora. Cara, Santa Catarina é loucura, é loucura. Mais um lugar do Brasil que tem muito vascaíno, é muito vascaíno. E o Vasco vai jogar lá contra um time de Santa Catarina, estádio pequeno. Estou preocupado, cara. Estou preocupado. Que o presidente do Marcílio Dias teve várias propostas para tirar o jogo de lá. Tudo bem. A galera de Santa Catarina quer ver o Vasco. Pô, leva para a ressacada. Estádio do Havaí para Florianópolis, que é um estádio maior. Cara, o estádio do Marcílio Dias tem capacidade para 500 visitantes, cara. 500 torcedores do Vasco é muito pouco para a torcida do Vasco em Santa Catarina. Está tentando liberar mais uma parte do estádio para ficar mil pessoas, é pouco. Pô, leva o jogo para a ressacada. Não tira de Santa Catarina, não. Deixa em Santa Catarina. Leva para Florianópolis. Pô, irmão, o torcido do Vasco merece isso, cara. Leva para Florianópolis, para o estádio do Havaí, que é maior. Pô, alô, alô, presidente do Marcílio Dias. Pô, tudo bem, não quer vender. Beleza. Deixa em Santa Catarina, mas leva para um estádio maior para a gente conseguir levar mais torcedores do Vasco. Informação sobre o Orediano. Mais uma informação sobre o Orediano. Está sendo emprestado para o Cincinnati dos Estados Unidos. O Vasco colocou uma cláusula de opção de compra no contrato. valor de 3 milhões de dólares. Ao final do empréstimo, se o Cincinnati quiser ficar com o jogador, é só pagar 3 milhões de dólares e o Orediano ficará em definitivo no time dos Estados Unidos. Muita coisa se falou, vai para o Boca, vai para o Vélez, vai para o Tajeres e o Vasco vai trocar jogador. Acabou emprestado para um time dos Estados Unidos. Eu gostei, porque time dos Estados Unidos tem bala na agulha, tem dinheiro. Se ele for bem lá, com certeza será contratado em definitivo. E agora à noite surgiu mais uma especulação para o ataque do Vasco, dessa vez o atacante Wanderson, Wanderson do Internacional de Porto Alegre, jogador que joga ali pelo lado esquerdo, atacante que cai pelo lado esquerdo, 29 anos, foi titular em muitas partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Internacional, inclusive fez boas partidas, está sendo especulado para vestir a camisa do Vasco. Será que vai dar certo? Eu sei que o Vasco precisa urgente de atacante, atacante que chegue para resolver, chegue para ser titular. Provável time do Vasco para enfrentar o Flamengo neste domingão. Então, é o seguinte, Léo Jardim, pode ser que o treinador Ramon Dias jogue com três zagueiros, seria Medel, João Vitor e o Léo, o Léo entrando como terceiro zagueiro. E aí, cinco homens no meio de campo, dois alas, Paulo Henrique ou Rojas, pela ala direita, pela ala esquerda, Piton. Então, meio de campo com o Zé Gabriel, Jair, e aí eu aprovo a entrada do Jair, porque o Jair é um jogador, embora, ah, bigode, mas o Jair não é o mesmo Jair do Atlético Mineiro. Tudo bem, irmão, mas o Jair é jogador experiente, é clássico, o time do Flamengo é muito bom. Então, Zé Gabriel, Jair, Paeir, esquece, meio de campo, três zagueiros para dar aquela segurada lá atrás e um meio de campo com muitos homens, cinco caras no meio de campo, povoando o meio de campo para tentar ganhar o meio de campo do Flamengo. A gente vai com Paulo Henrique ou Rojas, Piton, Zé Gabriel, Jair e Paeir, tá? Vamos para cima dos caras, tá? Paeir está em forma, esquece. Jair, eu acho importante, repito, entrar nesse meio de campo. E na frente é Rossi e Verrete. São os dois que a gente tem de melhor no ataque hoje, né? Melhor do que o Rossi. Para entrar de titular, eu prefiro do que entrar com Serginho, do que entrar com David, né? O Eric Marcos ainda é garoto, é um garoto que a gente pode usar aí no segundo tempo. O time do Flamengo vai vir com força máxima, Rossi no gol, Varela na lateral direita, lateral esquerda, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno e Léo Pereira, é a zaga, meio de campo, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Dela Cruz, na frente Cebolinha e o Pedro. Timaço, cara, Timaço, tá? Timaço, mas clássico, é clássico, o Vasco se jogar bola, o Vasco se conseguir se defender bem, né? Meio de campo, eu gostei, tá? Gostei desse meio de campo, três zagueiros, Paeir ali no meio de campo centralizado de forma ofensiva, tá? Já aí, Zé Gabriel saindo com a bola, mas protegendo também a defesa, ajudando nessa proteção à defesa, os dois alas que são muito bons, né? E aí, torcer pro ataque do Vasco funcionar, torcer pro Rossi fazer uma grande partida, torcer pro Verrete, né? As bolas que vierem, o Verrete guardar, né? Seja pelo alto, seja pelo chão, não importa, irmão. Faz gol de barriga, gol de peito, gol de nádega, não importa, maluco. Ganhar do Flamengo é bom pra caramba, né? A gente precisa dessa moralzinha. A gente ficou bastante decepcionado com a última partida que o Vasco fez, a partida contra o Novo Guaçu, um jogo horroroso. Agora o Vasco pega um clássico, pega o seu maior rival. Tem que ganhar, irmão. Ganhar pra dar uma levantadinha na moral do Vascaíno, porque o Vascaíno tá chateado pra caramba. E não é pelos resultados, não. O Campeonato Carioca, ó, a gente não tá muito aí. Mas tá chateado com relação ao elenco. Que hoje a gente olha, vê que tá fraco, vê que precisa de reforços, e a 777 fica enrolando para contratar. Irmão, e aí? Gostou do time? Eu gostei. Confesso que eu gostei. Três zagueiros pra fechar lá atrás. A zaga é o melhor que a gente tem nesse elenco, tá? Meio de campo povoado pra ganhar o meio de campo do Flamengo. Dois bons alas. No meio de campo, dois jogadores experientes, que é o Jair e o Paê. E na frente, torcer pra funcionar a Rossi, torcer pra funcionar o Verrete. Gostei desse time titular que o Ramon Dias montou, né? Iria saber a sua opinião, se você também gostou, se você não gostou. O que você mudaria no time titular do Vasco, que enfrenta o Flamengo nesse domingo, 19 horas, 7 horas da noite. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV, pra dar aquela moral. Pro bigode, eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas!